Com a chegada do período de férias e o aumento da criminalidade na região, a procura por equipamentos de segurança cresceu bastante. Câmeras de monitoramento e cercas elétricas estão na lista das mais procuradas. Em Presidente Prudente, a expectativa dos empresários do setor é de um aumento de 30% nas vendas. Nesse condomínio, em Presidente Prudente, são atualmente 32 câmeras, mais cerca elétrica e outros equipamentos para garantir o sossego dos moradores. Antigamente tinha apenas um foco, a classe A, hoje não, todas as classes estão adiante da segurança e todos se preocupam com a questão de segurança. O Roberto, que é gerente, tem tudo à mão quando a questão é segurança. Nada passa despercebido pelas câmeras de monitoramento. O sistema é acessado até remotamente, pelo celular. E segundo ele, vem mais investimento por aí. Nós temos previsto para esse próximo ano mais de 50 mil reais de investimento na questão de segurança. Nós fazemos atualizações do sistema, das câmeras e esse ano a gente vai investir mais ainda, porque se tornou uma necessidade. Nós estamos investindo em segurança para um conforto melhor dos condomínios. Por falar em investimento, a Roseli colocou cerca elétrica na casa toda. Não deixou de lado também a câmera de monitoramento e os sensores. Ao menor sinal de perigo, eles disparam o alarme. Medidas que a professora tomou depois que teve a casa furtada. Foi assim, de chegar e não tem nada mais na minha casa. Eles levaram televisores, levaram roupas, levou-se tudo, entendeu? E assim, muito silencioso, não tem o barulho. E aqui, agora, não tem como. A primeira coisa é o alarme tocar. Então, os vizinhos já estão alertas. E a tendência que a procura por equipamentos de segurança, aumente até 30% entre novembro e fevereiro. Nesta loja, as encomendas não param. Em função de vários fatores, como essa saída de presidiários, o aumento do consumo, o aumento de circulação de dinheiro nas ruas, consequentemente, aumenta muito a criminalidade. E aí, aumenta também a preocupação com a prevenção. Mas o especialista em segurança faz um alerta. A eficácia do sistema não é só pelo preço que se paga. A instalação correta é fundamental. Colocado simplesmente por indicação de quem instala ou de quem quer comprar, não gera nenhum aumento de nível de segurança. Pelo contrário, muitas vezes ele gera a atenção do bandido para aquele local. Então, é fundamental ter equipamento de segurança? É fundamental. Só que bem colocado. Equipamento de segurança, como câmeras, por exemplo, tem que estar posicionada no lugar certo, para aquela finalidade. Cerca elétrica também. Além do fator de risco para a própria pessoa de colocar um equipamento como cerca elétrica. E isso gerar, de repente, um ferimento num terceiro e gerar problema para ela. E aí, vamos lá.